E quase 2 bilhões de reais vão incentivar as exportações brasileiras. Do total destinado a cada estado, de acordo com o coeficiente de participação, 75% ficam com os estados e o restante vai diretamente para os municípios. Os estados que vão receber os maiores percentuais são Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Espírito Santo.